Olá pessoal, vamos lá ver o dia que está passando aqui, está tudo. Muito bonito. Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal, Clarendo Gomes, para ter mais novos vídeos. Deixa um likezinho aí. São brabo. Obrigado aí e se inscreva em meu canal, que é tudo pela natureza. E aí E aí E aí